A polícia está à procura de um casal que assaltou, assaltou o frentista de um posto de combustíveis. Foi no bairro do Esplanada. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Águia, atenção aqui na tela, Águia! Aqui! Cidade em ação, com Samuca Duarte. Era por volta das 6 horas e 20 minutos da noite dessa última quarta-feira, quando um casal chegou em uma motocicleta nesse posto de combustíveis que fica aqui na BR, na entrada do bairro Esplanada, próximo ao antigo Macro, e anunciaram o assalto aos frentistas, levando dinheiro dos frentistas e celulares, como também a carteira, o celular, dinheiro e documento de um homem que estava chegando no posto para abastecer o veículo. O casal fez a limpa e logo em seguida fugiram em alta velocidade. A polícia e a militar fez várias rondas, mas infelizmente até o presente momento não conseguiram fazer a prisão do casal. Mas as imagens já encontram-se nas mãos da polícia civil para que esse casal em breve sejam presos. Nesse posto de combustíveis, graças a Deus, foi o primeiro assalto. Mesmo assim, os frentistas ficaram nervosos e com medo de trabalhar, mas infelizmente eles têm que honrar a função. Voltaram ao trabalho e continuaram a trabalhar, mesmo com medo de mais um assalto. Agora, a polícia está fazendo rondas para ver se consegue prender esse casal, que até agora, como eu já disse, não foram localizados. A polícia trabalha no intuito de localizar também a motocicleta, porque tudo ficou registrado em câmera de segurança. No posto, os funcionários preferiram não trazer nenhuma informação, porque eles não tinham ordem da gerência. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia, para a sua TV, Arapuã. É complicado, né? Eita, olha pra aí. Mais, tá. Eis de Nossa Senhora. Eita. Que país, hein? Ô, país para ter assaltante que eu nunca vi, mas assaltante de todo lado, né? Assaltante na política, assaltante assim, de todo jeito, todo o cara vai, né? Óbvio Maria, Jesus Cristo nos ajuda.